oi gente ao rio nobre aí ó eu tô mostrando o quarto do rio nobre de rio nobre aí ó bagunçando no quarto né rio tem gente que escreveu no baixo do último vídeo que eu fiz para mostrar o quarto do rio nobre aqui tem uns brinquedos do irmão dele e dele também né aqui ó cd do palmeiras o irmão dele é fanático pelo palmeiras né rio olha lá adesivo do bem 10 né homem aranha é minha nobre quarto do rio nobre né rio e aproveita a gente se inscreva no canal do rio nobre aí ó rio nobre fazendo a festa por enquanto ele dorme no berço ele tem dois anos né aqui a toalha dele para tomar o banho dele né aqui ó cobertão do palmeiras que é do irmão dele né e a cama do irmão do rio nobre do rio nobre vamos abrir aqui né aí ó os brinquedos né ria é os brinquedos dele do irmão elen nas e bebê né as roupas do irmão né pick a isso aí gente esse é o quarto do rio e apenas dois anos e aproveita se inscreva no canal vinha e dá um like aqui as gavetas também tem roupa né Aqui é a motinha do Rian E essa bolinha aqui é o que o Rian mais gosta, né Rian? É o brinquedo que você mais gosta? Eita! Vou jogar de novo Eita, fazendo a badena Eita Fala assim, se inscreva no canal É nóis Então, gente Se inscreva no canal aí E no baixo do vídeo aí Escreve alguma coisa, alguma opinião Dá um like pra nós Tá bom? E acompanha aí o canal do Rian Rian Nobre, apenas dois anos Rian, quer falar alguma coisa? Ixi, tá comendo cachorro, é? É? Oxi Tá morrendo Ó, que bonitinho E o joinha, Rian? E o joinha? Joinha? Cadê o joinha? Hein, Rian? O joinha? Ó o joinha? Joinha, Rian? Rian, tá meio tímido Ó o joinha! Sai o joinha! Sai o joinha! Cadê o joinha de novo, Rian? Hein, Rian? Rian? Joinha de novo? Cadê o joinha de novo? Ixi, tá meio de kart? Eita, faz a bagunça danada, hein? Ei, então gente Como algumas pessoas pediu pra tá filmando no canal do... Filmando no quarto do Rian Estarei aqui, tô filmando Bagunça é tudo Seu irmão não gosta não, viu? E joga bola É... É a motona do Rian É... Isso é um arteiro Fala aí, Rian É nóis! Então gente É nóis! Se inscrevam no canal do Rian